Foram muitas discussões até que a decisão fosse tomada Mas enfim, os 25 conselheiros tutelares eleitos no dia 24 de novembro Devem tomar posse nos cargos ainda este mês A confirmação é da presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Cleiane Alves Nós tivemos mais de 150 candidatos Entre os hábitos e os não hábitos, hábitos Essas pessoas tomaram posse agora dia 10 Dia 10 no Teatro Banzeiro às 19 horas Todos os candidatos se reuniram na OAB para acompanharem detalhadamente os resultados da votação Na ocasião, os candidatos não eleitos afirmaram que iriam recorrer da decisão Já que haviam irregularidades no pleito Há poucos dias da posse, a presidente afirmou que todos os candidatos eleitos Deverão ser nomeados seguindo uma decisão do Ministério Público E o processo, tanto da prova quanto da avaliação psicológica Sempre esteve na fiscalização do Ministério Público A PGM também estiveram junto E isso resultou na promulgação O decreto será publicado na sexta-feira E tomaram posse pessoas que foram pessoas que estudaram Passaram nos processos e estiveram com sua classificação ok Segundo a presidente, essa foi a eleição com o maior número de eleitores indo às urnas Mais de 22 mil votantes Os eleitos ficam nos cargos até 2023 Quando um novo processo deve acontecer Eles vão trabalhar em Porto Velho e nos distritos da capital O conselheiro tutelar, ele entra como um agente Ele vai ser conselheiro a respeito de toda a questão do ECA Todos os direitos, a garantia de direitos da criança e do adolescente E a gente que...